Sempre primeiro lugar no seu coração. Balança Minas Gerais, comigo é no Fubá. Tchau! Aô, potência! Dança, gatinho, dança! Alô, você aí que tá chegando agora comigo, toda Minas Gerais conosco, grande abraço! Vamos que vamos, você que esteve aí com o Rec Minas, pessoal de Varginha, Tibé e toda a equipe agora conosco aqui. Estamos desde o meio-dia, vamos até as...